E a semana foi voltada para o potencial agrícola do Rio de Janeiro. A primeira edição do evento Rio Mais Agro reuniu grandes nomes do setor nacional e internacional, autoridades brasileiras e estrangeiras que apresentaram e debateram sobre o que há de mais moderno em ciência, tecnologia e inovação. E também como o Brasil se tornou referência em produção sustentável. O Pedro Costa traz agora mais informações para a gente. E terminou nesta sexta-feira a primeira edição do Rio Mais Agro, direto da Cidade Maravilhosa. Um evento que reuniu diversos nomes que fazem parte da história presente da agropecuária brasileira. E principalmente, aqui foi comentado, analisado os rumos do agronegócio nos próximos 10 anos. Atualmente, o Brasil corresponde por 500, 600 bilhões de dólares por ano. Mas agora, a meta é chegar até 2036 com 1 trilhão de dólares. E isso junto com a agropecuária fluminense, que é extremamente importante. É uma engrenagem fundamental dentro do agronegócio brasileiro. Ao meu lado está o Marcelo Gonçalves, que é presidente da Fundação São Francisco de Assis, um dos organizadores deste evento. Marcelo, primeiro gostaria de parabenizá-lo por este mega evento, essa edição que, de fato, vai ficar para a história. E também quero já perguntar o que significa essa primeira edição, que certamente vai preconizar outras edições também aqui do Rio Mais Agro. Muito obrigado a todos pela presença, obrigado por vocês cobrirem nosso evento. E foi um grande sucesso. Foi além do que a gente esperava. Criamos um evento há um ano atrás. E hoje, com essa magnitude, com esse tamanho, o que foi esse evento, com o número de pessoas que visitaram, o número de palestrantes internacionais e nacionais. Além de tudo, artistas que vieram aqui. Vieram produtores pequenos, médios e grandes produtores. Nós praticamente tivemos aqui o ESG, que é muito falado hoje no mundo. E o Rio de Janeiro precisava trazer de volta o agro. O Rio de Janeiro precisava, na capital interior, trazer a sua produção para cá. Mostrar ao mundo e mostrar ao Brasil que o Rio de Janeiro produz. E produz com qualidade, produz com tecnologia, produz com novas tecnologias que aqui na feira foram apresentadas. Isso é muito importante. Eu acho que, com essa primeira edição, mostramos para o Brasil que o Rio de Janeiro é agro. Exatamente isso. Além disso, muitos países acompanharam o Rio Mais Agro por meio das plataformas digitais, além da nossa transmissão aqui por meio dos canais da Niuco. Tivemos aí a presença de países da América Central, da América do Sul, da Ásia, da Europa. E isso mostra como foi amplo e, principalmente, o interesse. E, claro, também reforça que o Rio de Janeiro é uma vitrine global. Além disso, tivemos a participação de países aqui também, em Uoco, dentro aqui do Centro Olímpico de Golf, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, mostrando exatamente todo esse trabalho. Como é que vocês estão acompanhando esse interesse internacional? De fato, o Rio Mais Agro, ele abriu mais um horizonte, digamos assim, para o mercado internacional, para que pequenos, grandes produtores acessem também, para que tenham essa oportunidade? Nós fizemos uma ligação do Brasil para o mundo. Palestrantes como o Celine Torrento levaram a marca Rio Mais Agro e o Agro Brasileiro para o mundo. O feedback dessas pessoas do mundo inteiro, vendo o nosso Rio Mais Agro online, já está repercutindo em comércio dos nossos produtos aqui do Brasil, visibilidade, posicionamento de marcas. Isso a gente está levando para o nosso, nossa marca para o mundo. A nossa marca para o mundo é essencial. E a Rio Mais Agro, hoje, eu posso falar que hoje, no último dia, finalizamos aqui, mostrando que a marca Rio Mais Agro e a marca agro-brasileira está no mundo, em todos os continentes. Marcelo, parabéns pelo trabalho visionário. Estamos juntos nessa. Obrigado pela confiança no nosso trabalho. E parabéns, mais uma vez, para você, por favorito. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a todos que vieram. Muito obrigado a todos que nos apoiaram, os patrocinadores, os visitantes. E todos que vieram aqui, vê também como o Carioca recebe os nossos visitantes, os nossos amigos. Porque, além do profissionalismo, nós somos amigos. E recebemos vocês com muito carinho e muita dedicação da nossa equipe. E muito obrigado por vocês terem aceitado receber o carinho da gente. A gente agradece, Marcelo. Agradece, principalmente, esse carinho, que foi realmente algo que cativou todos nós aqui da equipe. Então, até o próximo Rio Mais Agro. Eu volto aos nossos estúdios.